Alô meus amigos, hoje é dia do peixão jogar em Bragança Paulista, daqui a pouco a equipe só da Santos oficial está indo para o interior de São Paulo, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois das dez da manhã já estamos no caminho e o Santos que vai com força máxima, sim meus amigos, força máxima contra o Red Bull Bragantino. O Santos precisa vencer, vou falar neste conteúdo também de dois jogadores que estariam na mira do Santos, o Gé, atacante da Ponte Preta e o Dela Torre, atacante e artilheiro do Paulistão, dos artilheiros do Mirassol, tá bom? Vou falar sobre eles, situação deles neste conteúdo aqui, então vem comigo, eu sou Fabiano Farah, você está no Iso da Santos oficial, vem para o jogo com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, comenta muito o seu placar para o jogo de hoje, seu placar é importantíssimo, tá? E ó, não esqueça de concorrer a camisa oficial do Santos, tá vendo aqui embaixo, ó, está passando a instrução para você estar concorrendo a uma camisa oficial do Santos no dia 20. Eu tenho a camisa aqui, ó, está aqui, a camisa oficial do Peixe, está aqui em mãos já, da equipe Iso da Santos oficial, então siga as instruções abaixo para você concorrer a esta camisa, tá? É, vamos começar falando sobre os possíveis reforços, tá? Primeiro, vocês viram, e a gente publicou lá no arroba Iso da Santos no nosso Instagram, que o Nicola Profeta, esse venezuelano que joga no Deportivo Cáreo da Colômbia, completou 18 anos, semana passada, estava aqui na cidade de Santos, inclusive tirou fotos e tal, né? O Santos nega que ele tenha ido até o OCT, realizar exames, essas coisas, ele foi convocado para a seleção venezuelana sub-20, e qual o time que estava do lado? Nicola Profeta, convocados, meio campistas, Nicola Profeta, do lado, Deportivo Cáreo e não, estava Santos. Ou seja, né, é um indício de que é um reforço que o Santos traz, não se sabe se para o profissional, se para a equipe profissional ou para a base, para fortalecer ainda mais o jogador na base, adaptação, facilitar isso, e depois ele ser aproveitado pelo técnico Fábio Cáreo. Foi o scout, foi a comissão técnica do profissional que recomendou a contratação do Nicola Profeta. Pelo que eu fiquei sabendo, 90% fica com o Santos, dos direitos dele, e 10% com o Deportivo Cáreo, numa transação que envolve 3 a 4 milhões de reais. Ponto. Gé, atacante da Ponte Preta, ele tem contrato até 2, ele tem mais 2 anos de contrato com a Ponte Preta. A Ponte Preta que disputa a Série B com o Santos, né? Uma situação mais complicada, o Santos sondou, verificou as possibilidades, mas há uma multa contratual, então o Santos tenta conversar para contratar o jogador. É um jogador, um atacante mais de área, tá? Mais estilo raiz, tem 1,84m, é mais Rúlio Furti, sabe? Aquele 9 de presença de área, bom na bola aérea e tal. E o Carilli entende que precisa de um jogador também nessa função para compor o elenco para a Série B. Então as conversas, a sondagem aconteceu, né? As conversas precisam acontecer de uma maneira mais rápida se o Santos quiser contratá-lo. Porque no dia 7 de março se encerra o período de contratações para a temporada. Depois abre só no meio de ano, tá? Então a situação do Gé é essa. Contrato mais longo, uma situação mais complicada do Santos que vai envolver dinheiro. E aí tem que ver quais são as considerações que o Santos tem com relação a dinheiro. Lembrando que o Santos tem que se acertar com o Krasnodar da Rússia até o dia 20 de março para não sofrer um novo transfer ban. E já ofereceu Messias, colocou uma lista de jogadores, né? E a diretoria do Santos tenta se ajeitar com a do Krasnodar e apresentar já no início desta semana. Estamos domingo, né? Então, nesta semana, tenta apresentar à FIFA já um acordo formalizado, né? Para que não haja o transfer ban. O outro jogador que eu quero conversar com vocês é o Della Torre. Esse já de mais idade, de 31 anos, não é um cara muito de área, é um cara mais de beirada de campo. Como o Fábio Carilli quer. E o Carilli pensa, ó, você pode ter, tipo, o Otero convocado para a seleção do país dele. Você pode perder alguns jogadores, né? Em Copa América. E o Carilli está pensando em reposições de peça, de composição de grupo, para que ele não sofra com convocações, possíveis convocações e etc. Então, o Della Torre seria esse cara para atuar mais pela beirada, vindo pelo meio, do jeito que o Carilli gosta. O Della Torre tem contrato até novembro desse ano, se eu não me engano, com o Mirassol, né? Já é uma situação um pouquinho mais acessível. Embora ele seja artilheiro, o Mirassol vai valorizar, porque é o seguinte, o Mirassol também disputa as séries inferiores do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador, um ativo que eles têm, né? Para ajudar na montagem do Enem. O Santos tem interesse, sim, no Della Torre. E a sondagem aconteceu. E agora, as conversas precisam evoluir esta semana, para que o Santos cumpra o prazo até o dia 7 de março, para se reforçar pensando no Brasileiro da Série B, tá bom? É o que eu sei desses jogadores. Há um interesse no Gé da Ponte Preta, no Della Torre do Mirassol. Houve as sondagens, né? Houve as sondagens. E aí, meu amigo, precisa agora só executar, tá bom? Então, seriam, a princípio, três reforços, tá? Nicolás Profeta, o Gé e o Della Torre, que o Santos tem interesse. O Carilli deixou escapar isso. O Carilli falou, pô, a gente não pode nem falar, porque os caras estão em atividade, estão disputando o campeonato. Não viriam para esse campeonato. Porque você pode alterar na próxima fase, que o Santos pega a Ponte Preta nas quartas de final do Paulista, quatro nomes da lista, né? Gabriel Brazão, goleiro, vai ser um deles. E aí, a expectativa do Jorge, vai ou não vai, ou do Dodô, enfim. De quatro alterações. Mas esses jogadores, como já atuaram pelo Paulistão, não podem atuar pelo Santos no Paulistão. É um regulamento da Federação Paulista, então seriam para a Série B do Campeonato Brasileiro. E por falar em Paulistão, o Santos sabe que vai enfrentar a Portuguesa, como eu disse, nas quartas de final. Jogo comando do Santos, não se sabe se na Vila Belmiro ou na Arena Corinthians. Gente, não é um milhão que estão cobrando, tá? Tem um percentual de renda, tem uns ajustes sendo feitos aí. O Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista e precisa fazer um dinheirinho. Tem que pagar o Matias Rojas, né? E o Santos está tentando compor. As diretorias são, os presidentes são muito amigos, o Augusto Melo e o Marcelo Teixeira. Então, a possibilidade é grande do jogo acontecer na Arena Corinthians, tá? Ah, só não acontece lá se a diretoria tomar uma pressão muito grande e der aquela recuada, né, para não sofrer com a torcida do Corinthians, tá? Mas pelo que eu senti aqui nos comentários, nos vídeos que eu fiz, tal, até no meu blog, no r7.com, lá no issorassantos.com também, com o Rafinha Rodrigues escrevendo lá. Eu senti que o torcedor do Corinthians, né? Ele entende que por isso precisa faturar. Acho que não ligaria muito. Não sei, mas tem uma parte que liga, né? Se for a parte da organizada, aí sabe que tem aquela influência muito grande. Enfim, é isso. Para o jogo de logo mais, que estaremos lá em Bragança Paulista, no Nabi Abishedi. Quando eu digo força máxima, vai ser o Juliano, tá? O Juliano. Há previsão que ele retorne contra a Inter de Limeira. Ou se não, só contra a Portuguesa nas quartas de final. João Paulo no gol. Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Rainer volta e fica no banco. Volta de suspensão. Schmidt, Pituca, Cazares, que retorna, recuperado de lesão no tornozelo. Pedrinho, Morelos, o novo queridinho de Cariri. E Guilherme na esquerda. É com esse time que o Santos vai encarar o Red Bull Bragantino, querendo vencer, querendo não se distanciar do Palmeiras, brigando pela melhor colocação nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras joga depois do Santos, no Clássico, contra o São Paulo, lá no Morumbis. Então, se o Santos vencer o Red Bull Bragantino, as chances do Santos retomar a liderança geral, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, é enorme. Porque no choque rei, hoje o favorito é o São Paulo. Tudo bem que no futebol, favorito nem sempre leva a melhor. Mas o São Paulo vive um melhor momento que o Palmeiras. Então, é a oportunidade. O Santos que não pode acontecer é o Santos, de repente, perder pontos e aí ir se distanciando do Palmeiras. Porque as quartas de final e a semifinal, elas contam, continuam pontuando, para que na final você tenha a vantagem ou não de decidir em casa. Na final são dois jogos. Quarta de final um, semifinal um e final dois jogos. Então, vale a pena muito isso. Estou lendo o teu comentário aqui. Será que dá para o Santos vencer? Qual o placar que você colocou aqui? Estou lendo aqui, siga as instruções aqui embaixo para ir lá no arroba e sorra santos. Essas instruções lá no Instagram do arroba e sorra santos para concorrer à camisa oficial do peixe dia 20 de março, tá bom? Eu aguardo você seguindo as inscrições, essas instruções aqui, tá vendo? Entre em nosso Instagram, arroba e sorra santos, e siga as instruções para concorrer a uma camisa do Santos Futebol Clube e muitos prêmios, tá bom? Grande abraço e até o próximo conteúdo direto do Nabi Abichidia. Venho com mais um conteúdo antes do jogo, direto do estádio, mostrando o estado do gramado, tudo direitinho e o pós-jogo também de lá, tá certo? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.